E o Michael Jackson é o artista mais completo que já existiu. O Michael é maravilhoso. É um ser humano que são poucos que não existiam aqui na Casa Cidadã. O Michael Jackson nasceu com os problemas do mundo. Está muito claro no trabalho dele. O Michael Jackson foi um ídolo inexplicável. Uma pessoa super maravilhosa, muito querida por nós todos. A primeira vez que eu vi um clipe do Michael Jackson, me arrependendo de não ter assistido ao vivo até, né? Eu senti que no momento que você está ligado ali, que vê que o cara começa a dançar, então aquilo você é tomado por aquilo. Para mim, o Michael Jackson, ele cria, ele inaugura um novo tipo de colocar o corpo, de usar o corpo como mídia, como a própria mídia, que é o que a dança contemporânea hoje está fazendo, está refletindo. Esse corpo como a própria obra de arte. Ele questiona o ser humano, né? Assim, o que é o ser humano, assim? Ele questiona, eu acho que Deus, assim, sabe? Por que que eu nasci de um jeito e tenho que morrer desse jeito? Que destino é esse? Não, ele muda o destino dele. Ele se transforma, ele se transmuta. Ele não é um ser que tem uma, né? Ele não trabalha com uma essência, um ser único. Então a gente olha para a perna de Michael Jackson, tem aquelas montagens, a cabeça, a roupa, o penteado. E eu chego à conclusão até que o personagem, que o corpo do personagem passa a ser uma montagem de adereços. À medida que a gente percebe que a própria sociedade está sendo construída com essa filosofia do adereço, uma sociedade de adereços, uma sociedade onde o corpo e a vida íntima são objetos de mídia mais interessantes, Então, sim, é preciso entender Michael Jackson. É triste a perda, né? Mas toda perda é representada pela continuidade. A obra dele acaba transcendendo o homem que ele foi e vai perpetuar por muitos e muitos anos. Eu sou muito fã do Michael e há muitos anos que venho acompanhando a carreira dele. E não poderia ser diferente. Eu acabei namorando com um sósia, o cover do Michael Jackson, quando veio aqui em Salvador. E disso nasceu um filho, que o nome é Michael, que eu não podia ser o teu nome, tinha que ser Michael mesmo. E isso é muito importante para mim, é significativo demais. Eu vou ter um pedacinho de Michael para sempre comigo. Não existe um artista isolado. Existe o artista e a sociedade são uma coisa só. Michael Jackson, então, que eu já ouvi alguém dizer que é o Mozart do século XX ou XXI, o que é um rematado absurdo. Mozart não era famoso. Essa é a diferença. É isso.